Quer que eu me apresente? Eu me chamo Norton. Eu tava muito travadão, assim. Ficou ruim? Ficou ruim ou ficou bom? Vamos lá. E aí, galera, beleza? Eu me chamo Norton, tenho 24 anos. Eu treino na equipe Auron Jiu-Jitsu. Eu treino no Jiu-Jitsu faz 5 meses. Comecei a treinar em janeiro desse ano. Eu entrei pro Jiu-Jitsu por um motivo que eu era dependente químico. E eu queria me livrar disso. E eu sempre acreditei muito em oração e vim orando pra Deus pra Ele me colocar num lugar bom. Num caminho certo que eu possa evoluir mentalmente, fisicamente. E que eu seja um exemplo um dia pras pessoas. E eu voltei a treinar o Jiu-Jitsu. E, graças a Deus, eu consegui me livrar desse vício. Eu conheci o Jean, o mestre Jean Feijó, em 2015, 2016. No antigo CT dele. E, infelizmente, eu tive que parar de treinar por um motivo de trabalho. Eu tive que mudar de cidade. E, quando eu decidi voltar, eu decidi voltar pra equipe dele, porque ele é uma grande pessoa. Sempre tratou todo mundo muito bem. E a didática de treino dele é fundamental. Assim, o Jiu-Jitsu, cara, eu era um cara muito, assim, ansioso. Sabe, eu queria as coisas tudo pra agora. Se eu não fizesse do meu jeito, eu já ficava meio bonitinho, assim, digamos. E o Jiu-Jitsu, hoje em dia, ele me dá mais paciência pra mim fazer as coisas. Não deu certo? Calma, beleza. Vou tentar de novo. Teve um porquê que não deu certo, sabe? Então, o Jiu-Jitsu, cada vez, tá me ajudando. Cada treino, eu evoluo. Não somente numa finalização, mas mentalmente também, com as pessoas. O cara fica meio... meio bolsão.